Flores, túmulos e silêncio, características comuns nos cemitérios. Para os familiares, o espaço é cheio de lembranças e paz, mas um jardineiro fantasma tem tirado o sossego dos parentes de quem foi enterrado no cemitério de Maruípe, em Vitória. É que por aqui as pessoas estão enfrentando um desafio um tanto peculiar. Enquanto as famílias vêm e cuidam dos túmulos dos entes queridos, tem um ladrão de plantas que está tirando o sossego de todo mundo. Ele está agindo tipo fantasma mesmo. Vem aqui durante a noite e furta as flores deixadas nos túmulos. O Renato contou que em quase três meses, o túmulo da mãe dele já foi alvo de furto, pelo menos três vezes. Foi danificado as plantas que foram colocadas aqui, rosas e tal, para ornamentar o jardim. E a gente não sabe o que fazer, porque não sou o único. Eu conversei com algumas pessoas, vem acontecendo constantemente. Olha só como estava antes. Tudo bonitinho e bem cuidado. Agora só sobrou a grama. Acha-se uma falta de respeito muito grande com os sentimentos familiares, né? E com a pessoa que está enterrada ali, que teve uma situação digna. E agora passar por isso aí, ter depredado algo tão importante assim, neste momento. A Nádia já perdeu até as contas de quantas vezes refez a ornamentação do túmulo da mãe. Não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, não. Minha mãe morreu em janeiro e sempre estão roubando as rosas, as flores. O que botar, eles roubam. E os familiares ficam tristes com isso? Fica, porque vem olhar aqui e sabe que aqui não tem mais nada. Mas a gente quer ver direitinho, né? Para saber que não está desprezada. Porque morreu, acabou. Não é assim. A aposentada contou que a família cuida do local com muito carinho. Porque para eles, é como se estivessem cuidando do familiar que se foi. Minha mãe gostava muito de rosas. Aí nós plantava, meu irmão vem e planta, eles vêm e arranca. A gente fica triste, né? Por isso, né? Ver a sepultura assim, jogada. E aí E aí Obrigado.